Vamos lá então, eu vou precisar de alguns materiais, mas esses materiais dependem de cada um, de como cada um quer fazer, de que cor, se vai fazer muito colorido ou pouco, mas o básico é o seguinte, você vai precisar de uma caixinha, olha, ela não tem pintura alguma, aqui embaixo eu já pintei na cor azul. Você vai precisar também de pincel, esse não tem como não usar, vai precisar de qualquer maneira. Eu vou usar a tinta, essa tinta aqui, ela se chama tinta Acrylex, ela não é cara, custa mais ou menos um real cada potinho desse aqui, tá? E é o ideal para a gente pintar madeira, porque tinta guache não fica muito legal para pintar madeira. Eu tenho várias cores aqui, eu vou poder utilizar quantas cores eu quiser. Vou precisar também de cola branca. Eu vou usar o meu Dol Vince para dar um toque especial nessa caixinha da Baby Alive, mas você usa se você quiser, se você tiver, fica a seu critério. Então eu vou precisar de tesoura, por quê? Eu cortei essa fotinho aqui da caixa da minha Baby, porque eu vou colocar ela bem aqui em cima, para a caixinha ser realmente da Baby Alive. Vai ficar bem bonitinho. Então eu vou só terminar de cortar aqui esses detalhes. Então vamos lá. Nós vamos começar pintando a nossa caixinha. Vamos pintar da forma que você quiser. Eu pintei a parte de baixo de azul, mas eu vou fazer ela toda colorida. Eu vou pintar aqui de uma cor, aqui de outra, na tampinha, porque eu tenho várias cores. Mas se você tiver só uma, você pode pintar de apenas uma cor, tá? Então vamos lá começar a pintura. Eu vou pintar aqui. Cuidado nos cantinhos para não pintar o outro lado. Agora vamos fazer a parte de cima da nossa caixinha. Como eu falei, você sempre tem que dar duas mãos da pintura. Então você vai pintar uma vez, vai deixar secar por mais ou menos uma hora e depois vai pintar de novo. Para ele ficar com um acabamento bem legal. Então vamos lá passar a cola. A gente vai passar em todo em volta da nossa fotinho da baby. Pode colocar bastante cola para ele poder ficar bem seguro. Não cair nunca. Ainda mais que ele é de papelão. Ele é um pouquinho mais resistente. Faça bastante cola. Pronto. Agora você vai virar. E tenta colar bem no centro, né? O mais no centro possível que você puder. Pronto. Agora a gente vai aguardar um pouquinho, porque a cola demora um pouco a secar. Então vamos aguardar mais ou menos uns 20 minutinhos para depois continuar a fazer, tá? Se você quiser deixar ela assim, você pode deixar. Mas eu vou decorar um pouquinho mais. Eu vou decorar um pouquinho mais a minha caixinha. Eu vou decorar um pouquinho mais a minha caixinha. Eu vou decorar um pouquinho mais a minha caixinha. também. Como eu vou fazer. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Porque ficou aparecendo a partezinha aqui que eu não cortei muito bem. Então eu vou colocar mais uma camadinha aqui. E... Tchau, tchau. Vou trocar de novo a minha carga, vou voltar no azul e agora eu vou fazer coraçõezinhos com esse molde que eu tenho. Eu coloco ele aqui na pontinha e faço coraçõezinhos. Vamos lá então, vou fazer o primeiro aqui, bem nesse cantinho. Vamos lá, vamos lá. Viu que fofo? Nossas babies com certeza vão amar. E aí você pode usar sua imaginação. Você pode continuar fazendo aqui nas laterais, pode parar por aqui, pode fazer mais alguma coisa, pode fazer o que você quiser. Eu vou fazer mais alguma coisa aqui nas laterais, tá bom? E aí você pode usar sua imaginação. E aí você pode usar sua imaginação. Olha como ele ficou bonitinho, cheio de detalhes. Os detalhes você pode fazer como você quiser, vai da sua imaginação. Isso aqui que eu fiz com o Play-Doh Vince, ele é massinha. Então você tem que esperar um pouquinho também para ele poder secar, tá? Antes de colocar a mão em cima da massinha. Você já pode abrir o seu porta-treco e colocar todas essas coisinhas da sua Baby Alive. Obrigada por assistir o meu vídeo. Se você for novo no canal, não esquece de se inscrever. Dá aquele joinha legal que eu vou ficar bem feliz. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Para que a gente possa ter muito mais vídeos legais assim como esses. Beijos e até os meus próximos vídeos, hein? Tchau!